Colocou no tumulto, no bate-rebate, vai sobrando, camisa número 2, fez a batida pro gol! GOOOOOOOL do São Paulo! Kaique Rian! GOOOOOOOL do São Paulo! Bateu, colocou no tumulto, no bate-rebate, no segundo poste! GOOOOOOOL do Flamengo! Matheus Gonçalves, tem a chance do cruzamento, fez o giro, foi puxado, reclamou do pênalti, ficou com a pauta de bola, jogou pro meio da área, no bate-rebate, sobrou pro Matheus Dias! GOOOOOOOL do Flamengo! GOOOOOOOL do Flamengo, vem com o Peterson, cruzamento na área, Matheus Dias mais uma vez, deixa eu passar Matheus Gonçalves pro golaço! GOOOOOOOL do Flamengo! Jogo no meio com o Samuel, recomeça com o Diogo, vai sofrer a pressão do Eduardo, olha o Eduardo vai fazer o gol, olha o toque! GOOOOOOOL do São Paulo! GOOOOOOOL do Flamengo! No apagar das luzes da segunda etapa! GOOOOOOOL do Flamengo! GOOOOOOOL do Flamengo! GOOOOOOOL TOBID GIOOOOL do Flamengo! G washesfiando e ensinando a bola, sem precisão criante e enter nelevertar o papo para as pend Wind ao Boa! G 해서 some Italian! Ocorro do Flamengo do Flamengo do Flamengo! Ítalo GOOOOOOOL Do São Paulo Do Ítalo Apareceu pra definir Tá na frente o São Paulo Com a ponta da chuteira Obrigado André Ítalo 1 a 0 pro São Paulo Contra o Flamengo E o Flamengo Olha o Flamengo chegando Dentro da área O cruzamento Mateusão dominou Agora faz Agora faz GOOOOOOOL Do Flamengo Aí que Mateusão Põe lá dentro A jogada A jogada do Mateus Do Mateus pro Mateusão Acabou perdendo ali O Ítalo E ela sobrou Cara a cara Com o Leandro Não foi uma Nem duas Nem três vezes Que tentou E não conseguiu Agora foi O Mateusão Tá tudo igual Esticando o jogo No Peterson E vendo o que rola Foi só falar Foi só falar Olha a chegada Vitor Hugo GOOOOOOOL Do Flamengo Seis chances pro Leandro O Flamengo O Flamengo está na frente Desviradas E o Flamengo em casa É finalista Do Brasileirão Sub-17 Sete